Minuto da Câmara, as notícias mais importantes da cidade. A Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Natal realizou uma audiência pública para discutir sobre como o novo Plano Diretor pode influenciar na mobilidade urbana da cidade. As questões que envolvem as áreas especiais de interesse social dentro do Plano Diretor foram debatidas pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara. O projeto de lei que trata sobre o Plano Diretor de Natal chegou à Comissão de Planejamento da Câmara e em reunião extraordinária foi escolhido o vereador Aldo Clemente como relator da matéria. Nós temos como contribuir de forma muito efetiva com esse parecer, que será um parecer norteador aqui na Câmara Municipal de Natal, porque é a comissão mais técnica, ela que impacta diretamente e que trata diretamente no meio ambiente, na habitação e também no planejamento urbano, que é políticas públicas exatamente em relação a isso. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade.